Olá, sexta série novamente aqui nas aulas bimestrais. Eles estão hoje com o FLEG. Primeira aula, elas começam tendo o acostumar-se com um material novo, uma bola num novo formato, numa nova forma de se receber. No entanto, é um auxílio para que elas possam dominar a arte do passar, do receber, do trabalhar em grupo. E elas começam com alguns exercícios em que elas têm que passar, receber e atravessar o caminho onde tem um adversário para puxar uma fitinha, que é a vida que eles têm. Puxou a vida, desarmou o ataque. A defesa ganha.